Oi pessoal, eu vim agora mostrar para vocês uma atividade para desenvolver a coordenação motora fina. Ela pode ser feita com bebês a partir dos 12 meses. Aqui eu tenho um pratinho daqueles de isopor. Esse aqui veio um alimento e ele já veio furadinho desse jeito aqui. Mas se não vier também não vai ser nenhum problema. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar palitinhos, palito de dente e vai colocar aqui nesses furinhos, assim. E daí eu já tenho um aqui que eu já montei, já coloquei em todos os furinhos os palitinhos. Eu vou mostrar como é que vai ficar. Fica assim, ó. Se quiser pode até colocar aqui, mas eu já aproveitei os furinhos que já tinha mesmo no pratinho de isopor, tá? Aí aqui, ó, são palitinhos de dente. E daí o que a gente vai fazer? Nós vamos estimular a nossa criança a tirar esses palitinhos daqui, tá? A gente pode estar tirando com o dedinho, pedindo pra criança segurar o pratinho, tá? E pedir pra criança tirar, movimento pinça com o dedinho. Ou a gente também pode usar um prendedor de roupa, tá? E daí a gente pede pra criança tirar. Aí a criança pode tirar com o dedinho mesmo, com os próprios dedos. Ou pode tirar também com o palitinho. Tira com o palitinho agora. Com o palitinho. Desculpa, com o grampinho. Esse aqui. Aí segura o pratinho pra ficar melhor pra criança, né? E a criança vai puxando. Através dessa atividade aqui, vocês podem estar trabalhando a cor do pratinho de isopor, que nesse caso aqui é preto. Pode estar trabalhando quantidade, muitos, poucos, no caso dos palitinhos. Quantos que a criança conseguiu tirar, né? Pode também trabalhar, nesse caso aqui, a forma geométrica, retângulo, porque o seu prato é retangular, tá? E além de também poder estar trabalhando com a criança, a coordenação motora fina, que é bem importante ela adquirir essa habilidade nesses movimentos já desde pequena, tá bom? Espero ter ajudado vocês e vou tentar produzir mais algumas coisas voltadas para os pequenos, para os bebês, as crianças menores, que a gente sabe que é onde a gente tem mais dificuldade de produzir atividades antes dos pequenininhos. Então, eu espero que tenham gostado. Tchau, tchau!